O Instituto de Identificação do Paraná, com o objetivo de acabar com as filas que se formam para fazer a carteira de identidade, está implantando um sistema de agendamento presencial nas sedes dos institutos, nas maiores cidades do estado. Significa que a carteira de identidade que demorava de 30 a 40 dias para ser entregue, a partir de hoje, de 3 a 5 dias úteis, a população já pode estar com o seu documento em mão. Significa dizer que, por exemplo, ela não precisa ir até Londrina fazer seu documento, porque o prazo de entrega Londrina-Bangá será o mesmo a partir de agora. Mas, daqui a alguns meses, esse agendamento também poderá ser feito pela internet. Essa é a ideia, que tenha maiores facilidades e maior comodidade para a população, tanto do agendamento como na agilidade de entrega do seu documento. E tem algum e-mail, um site, um telefone que possa estar entrando em contato para tirar alguma dúvida? Sim, nós temos no site do Instituto de Identificação, lá nós temos o Telefones Dura, que é um telefone para qualquer tipo de dúvida que o requerente possa ter. O site é o www.institutodeidentificação.br.pr.gov.br.